A número regimental declara aberta a nona reunião ordinária da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos temos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais avocou para si a relatoria. Projeto de lei complementar número 50 de 2020, no segundo turno. Projeto de lei 416 de 2023, no primeiro turno. Designa ainda a deputada Bela Gonçalves, como relatora da visita ocorrida na estação central do metrô de Belo Horizonte, para verificar as condições operacionais do pátio de manutenção da estação São Gabriel, e o estado de manutenção das estações e dos trens e dos equipamentos do sistema metroferroviário, bem como as últimas reformas anunciadas e em andamento. Passa a segunda fase do ordem do dia e compreende a discussão e votação de preposições que dispensam apreciação do plenário. Farei a leitura aqui de requerimentos de autoria do deputado grego da Fundação e faremos a votação, cada um por sua vez. Requerimento 6.537. Requer seja formulado o voto de congratulações com o Robson José Antonucci Pereira, pelos relevantes serviços prestados ao município de Pedra do Anta. Requerimento 6.538. Requer seja formulado o voto de congratulações com o Giovanni Pereira de Sena, pelos relevantes serviços prestados ao município de Rio Pomba. Requerimento 6.539. Requer seja formulado o voto de congratulações com o Lúcia Maria da Silva, pelos relevantes serviços prestados ao município de Reduto. Requerimento 6.540. Requer seja formulado o voto de congratulações com o Geraldo Pereira de Melo, pelos relevantes serviços prestados ao município de Raul Soares. Requerimento 6.541. Requer seja formulado o voto de congratulações com o Paulo Américo Martins, pelos serviços prestados ao município de Raul Soares. Requerimento 6.542. Requer seja formulado o voto de congratulações com o Luciana Marcel da Silva, pelos relevantes serviços prestados ao município de Pocrane. O 6.543, seja formulado o voto de congratulações com Josmar Toledo Xavier, pelos serviços prestados ao município de Piraúba. 6.544, voto de congratulações com Hélio Custódio de Souza, pelos serviços prestados ao município de Pedra Dourada. 6.545, voto de congratulação com Nivaldo Franklin de Souza, pelos serviços prestados ao município de Pedra Bonita. 6.546, voto de congratulações com Francis Lane Aparecida Emiliano de Almeida, pelos relevantes serviços prestados ao município de Paula Cândido. 6.547, voto de congratulações com Rogério Cardoso Geniz, pelos relevantes serviços prestados ao município de Paula Cândido. 6.548, voto de congratulações com Josênio Rodrigues Oliveira, pelos serviços prestados ao município de Faria Lemos. 6.549, voto de congratulação com Márcia Simões Soares, pelos serviços prestados na área social do município de Mutum. 6.550, voto de congratulações com Valmir Garcia Mendes, pelos serviços prestados ao município de Laranjal. 6.551, voto de congratulações com Doutor Carlos Traninho, pelos serviços prestados ao município de Divino. 6.552, voto de congratulação com Maurício da Silva Milani, pelos serviços prestados ao município de Eugenópolis. Voto de congratulações com Neymar Lázaro Faleiro, pelos relevantes serviços prestados ao município de Desterro de Entre Rios. 6.554, voto de congratulação com Marcos Vieira Calarzani, pelos serviços prestados ao município de Laginha. 6.555, voto de congratulações com Eduardo Pimentel Carvalho, pelos serviços prestados ao município de Santa Margarida. 6.556, voto de congratulações com Adão Florencio Chaves, pelos serviços prestados ao município de Santa Rita de Minas. 6.557, voto de congratulações com Jusceline Alves André, pelos relevantes serviços prestados ao município de São Francisco do Glória. 6.558, voto de congratulações com Arlete Lima Cruz, pelos serviços prestados ao município de São Geraldo. 6.559, voto de congratulações com Giovanni Cardoso Oliveira, pelos serviços prestados ao município de São João do Manhaçu. 6.560, voto de congratulações com Dagmar Alves Teixeira, pelos serviços prestados ao município de São João do Manhaçu. 6.561, voto de congratulações com Nilton César do Carmo, pelos serviços prestados ao município de São Miguel do Anta. 6.562, voto de congratulações com Leandro de Oliveira Pinto, pelos serviços prestados ao município de Senador Firmino. 6.563, voto de congratulações com Wanderlã Antônio Mouro, pelos serviços prestados ao município de Simonésia. 6.564, voto de congratulações com João Donizete Carmo, pelos serviços prestados ao município de Coimbra. 6.556, voto de congratulações com Roselite Freitas Ferreira, pelos serviços prestados ao município de Vinésia. 6.566, voto de congratulações com João Araújo Andrade, pelos serviços prestados ao município de Tocantins. 6.567, voto de congratulações com José Marcos Gamarano, pelos serviços prestados ao município de Ubá. 6.568, voto de congratulações com Goldstein Agostino da Mata, pelos serviços prestados ao município de Patrocínio Muriaé. 6.569, voto de congratulação com Valma Aparecida Coelho de Medeiros, pelo serviço prestado ao município de Recreio. 6.570, voto de congratulações com Carlos Henrique Faria da Silva, pelos serviços prestados ao município de Mercês, em votação aos requerimentos, cada um por sua vez. A deputada e os deputados com a própria maneira como se encontram. Aprovado. Passa a terceira fase da hora do dia, compreende recebimento e discussão de votação de proposição da comissão. Requerimento do deputado Abela Gonçalves, a deputada subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhado ao secretário do Estado de Infraestrutura e Mobilidade Urbana em Belo Horizonte, pedir informações sobre o contrato de concessão do metrô, com substanciados nos seguintes dados. Fluxo financeiro mensal do contrato, cronograma e desembolso ao longo do período da concessão, evolução do contingente de funcionários da concessionária, mês a mês, por setor, quantidade de demissões e admissões na empresa, mês a mês, por setor, e o volume de passageiros transportados pelo metrô BH por dia, desde o início da concessão. Em votação, requerimento a deputados e deputadas que aprovam, pelo menos como se encontram, o aprovado. Requerimentos de autoria, deputado Leleco Pimentel, colocaria em votação depois, cada um por sua vez. O deputado subscreve, requer nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para receber dos movimentos populares e sindicais de Minas Gerais o resultado do plebiscito popular em defesa do Estado de Minas Gerais. O deputado subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura Mobilidade de Belo Horizonte, pedindo informações sobre todos os leilões, licenças ambientais e concessões rodoviárias efetivadas pela CEINFRA, entre os anos de 2019 e 2024, focalizando em especial o projeto do Rodoanel Metropolitano, da RMBH, incluindo dados sobre os valores envolvidos para a execução contratual e o cronograma de desembolso. O deputado subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhado à Associação das Câmaras Municipais de Minas Gerais, a MICAM, Associação Mineira de Municípios AMM e Escola do Legislativo, pediu de providência para que seja incentivado o mecanismo democrático das consultas populares sobre questões locais a serem realizadas concomitantemente às eleições municipais, uma vez que aprovadas pelas Câmaras Municipais encaminhadas à Justiça Eleitoral em até 90 dias, antes da data das eleições, conforme previsto na Emenda Constitucional nº 111, de 2021. Em votação aos requerimentos, cada um por sua vez, a deputada e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, deputada sobre escreve requer nos sistemas regimentais, seja encaminhado superintendente de desenvolvimento da capital em BH pedir informações sobre os motivos de não ter iniciado a construção da ponte entre as ruas Professor Duque e Sebastião Nascimento, que é objetivo é ligar os bairros Havaí ao Estrela da Alva, considerando que esta obra foi aprovada pelo Orçamento Participativo em 2011. E qual o cronograma e a previsão da realização da referida obra? Esse é um caminhamento à visita técnica realizada pela Comissão de Meio Ambiente no dia 2 de abril de 2024 para verificar e fiscalizar as imediações do córrego do Cercadinho. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento da deputada Le Portela, a deputada que subscreve requer nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater o planejamento urbano na região do bairro Dona Clara, em Belo Horizonte, bem como os impactos dos novos viadutos naquela região e seus entornos. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Lucas Lasmar, o deputado que subscreve requer nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater o cenário atual do Hospital da Baleia, discriminando-se as maiores dificuldades com indicação de possíveis soluções à luz do desenvolvimento urbano e regional, principalmente no que toca as constantes quedas de energia elétrica no hospital, impactando o atendimento adequado à população. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Mauro Tramonte, deputado que subscreve requer nos termos regimentais, seja encaminhado à Arçai, pediu de providências para que verifique a qualidade da água de Brumadinho e as diversas interrupções de abastecimento naquele município. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado doutor Jean Freire, o deputado subscreve requer nos termos regimentais, seja realizado debate público sobre o desafio dos municípios mineiros relativos à exploração do lítio, com impactos ambientais e sociais, a perspectiva para a instalação de sua cadeia produtiva no Estado. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. E requerimento do deputado Mauro Tramonte, deputado subscreve requer nos termos regimentais, seja realizada audiência de convidados para debater a situação dos proprietários e produtores rurais atingidos pelo desastre do vale ocorrido em 2019 em Brumadinho, alcançando os municípios da região 3, Fortuna de Minas, Florestal, Maravilhas, Papagaias, Esmeraldas e Caetanópolis, Pará de Minas, Paralpeba, Pequi e São José da Varginha. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Passo à presidência, neste momento, para o deputado Rodrigo Lopes, para a apresentação de requerimentos de minha autoria. Requerimento em comissão, número 8565 de 2024, o deputado que a este subscreve requer nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea C do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com Débora Bessas, Lorena Lima, Marcela Sobreira e Gabriela Nogueira pela publicação da coleção Diferente Sim, Indiferente Não, abordando temas referentes à educação especial para pessoas com deficiência, transtorno de espectro autista e demais transtornos de neurodesenvolvimento. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação a Débora Bessas, Lorena Lima, Marcela Sobreira e Gabriela Nogueira no Salão Nobre, Eunésimo Lima, Prédio 1, terceiro andar, Avenida Doutor Arnaldo Sena, 328, Água Vermelha, Formiga. Assinado pelo deputado Cristiano Silveira, requerimento 8566, 2024, também do deputado Cristiano Silveira, o deputado que a gente subscreve requer nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea C do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com a Associação dos Magistrados Mineiros a Marges pela publicação da cartilha Desvendando o Autismo, contribuindo para que a conscientização dos magistrados e magistradas sobre os direitos, garantias e políticas de acesso e inclusão voltadas à pessoa com o transtorno do espectro autista. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao juiz Luiz Carlos Rezende e Santos, à Rua Albita, 194, Cruzeiro, Belo Horizonte. Também do deputado Cristiano Silveira, o deputado que a gente subscreve, requer nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha C do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG, pela iniciativa de realizar a doação de 10 milhões de reais para a defesa civil do Rio Grande do Sul a serem utilizados em ações de auxílio às vítimas das tragédias ocorridas no Estado. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, na Avenida Afonso Pena, 4001, Serra, Belo Horizonte. Também do deputado Cristiano Silveira, o deputado que a gente subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 3º, artigo 103, inciso 3º, alineado ao Regimento Interno, seja encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transporte, DENIT, pedido de providências para que sejam fiscalizadas as obras de recapiamento e pavimentação da BR-262, trecho entre os municípios de Matipó e a divisa do Estado de Minas Gerais. Também do deputado Cristiano Silveira, o deputado que a gente subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado ao Regimento Interno, seja encaminhado ao Departamento de Edificações e Estrada de Rodais do Estado de Minas Gerais, DER-MG, pedido de providências para que sejam realizadas obras de recapiamento e pavimentação da rodovia MG-108, no trecho que liga o município de Larginha a BR-262. Em votação, cada um, por sua vez, os requerimentos, os deputados e a deputada que estiver de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Cristiano Silvira. Obrigado, deputado Rodrigo Lopes. Indago a deputada e os deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta frase. Deputada Leportela. Boa tarde a todos e a todas, aos servidores da Assembleia, aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia, aos meus nobres colegas, deputado Lucas Lasmar, deputado Cristiano Silveira, deputado Rodrigo Lopes. Vem aqui repercutir aqui, presidente, nessa audiência de assuntos municipais, uma audiência pública que realizamos ontem na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher para tratar a respeito das mães das vítimas de violência e abuso sexual infantil. No mês de Maio Laranja, estamos no mês de Maio Laranja, que trata desse tema, eu quis trazer este ano uma reflexão sobre quais são as políticas públicas que estão sendo debatidas a respeito da mãe que é tão vítima quanto desse crime tão cruel que assola e adoece a sociedade cada dia mais. E por que repercutir isso nessa comissão? Pois ao final da audiência, com depoimentos verdadeiros, verídicos, de mães que trouxeram aqui as suas histórias e que nos emocionaram, hoje eu vim aqui à Assembleia com a sensação de que um trator passou em cima de mim, eu tenho certeza que todos que acompanharam, seja nos canais da TV Assembleia, nas redes sociais ou presencialmente, estão, como eu, no dia de hoje, assolados e atordoados com o que foi dito na audiência, dizer que há um buraco, há um buraco em relação aos municípios, há um buraco em relação ao Ministério Público, há um vazio na Polícia Civil, na Polícia Militar e na Assembleia Legislativa também no que se trata essas políticas, Lucas. Pois, o que acontece, deputado? Nós estamos falando aqui de diversos setores que não estão trazendo políticas integradas. nós sabemos que a política pública está disponível, mas ela não está sendo sensível, nós não estamos tratando com empatia essas mães que precisam de recolocação no ambiente de trabalho, precisam, muitas vezes, de transporte para poderem saírem da cidade e serem alocadas em outros locais para poderem seguir a vida, precisam de encaminhamento social, encaminhamento psíquico social, psicológico também. Então, nós vemos que há políticas públicas disponíveis para se tratar da questão da criança e do adolescente, nós estamos vendo aqui, hoje o Brasil, ele é o segundo lugar no ranking de países que mais se cometem, que acontecem esse tipo de ocorrência desse crime de abuso sexual infantil e que nós estamos vendo um aumento de casos e também um aumento de registro no Disque 100, e é importante sempre falar dessa pauta, falar do Disque 100, mas ontem nós estivemos aqui presentes Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, membros do Legislativo de diversas cidades, vimos aqui mais de 15 vereadores, vice-prefeita também, a vice-prefeita da cidade Bela Vista de Minas, e aqui diversos deputados que se sensibilizaram com essa causa. Então, o que eu vim aqui é conclamar aos pares, conclamar aos meus amigos, nobres colegas parlamentares que estão aqui, aos demais parlamentares que estão nessa casa, para que possamos levar a pauta da infância mais a sério aqui no Estado de Minas Gerais, a pauta de proteção e toda a pauta que envolve a proteção, seja conselhos tutelares, que também esteve presente na audiência, seja através de tudo tudo o que se mobiliza, das mães, dos pais, das famílias que estão ali responsáveis, dos parentes, dos vizinhos. Nós precisamos de entender que quando um abuso sexual infantil acontece, ele é cometido, toda uma sociedade adoece. Então, eu espero e eu clamo aqui com todos os nossos colegas para que possamos levantar essa bandeira do Maio Laranja tão importante que possamos ter um mês aqui na casa de debate, de discussão e, principalmente, de proposição. Ontem, ao final da audiência, eu tive a alegria de propor aqui nessa casa um projeto de lei que traça diretrizes que possam reunir as políticas públicas que já existem e a possibilidade delas serem aplicadas para as mães. É preciso que possamos entender as nossas falhas, é preciso que possamos ter um olhar 360 graus para esse tipo de ato, esse tipo de crime cruel, falar que nós estamos aqui abertos e eu espero que esse mês de Maio Laranja aqui na Assembleia Legislativa seja propositivo, seja reflexivo e que possamos cada dia mais repreender qualquer tipo de conduta que adoeça a nossa sociedade. Muito obrigada, presidente. Consulto aos demais deputados, também desejo fazer alguma intervenção nesse momento. Então, eu quero deixar também meus cumprimentos à deputada Lui Portela por ter trago um debate tão importante para essa casa que é esse acolhimento às mães, às famílias dessas crianças vitimadas e a gente precisa disso. Eu sempre falo aqui que é cuidar de quem cuida, nós temos que cuidar de quem cuida. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados, convoca os membros para a próxima reunião originária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.